Fala Pipocas! Mais uma vez o franguinho invade no começo dos vídeos. Aham, que bonitinho! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de novo aqui no canal, pessoal. E já que na segunda parte do nosso especial de crescente inscritos, nesse vídeo aqui eu vou responder mais perguntas de vocês, beleza? Então, né, antes de começar, você já sabe, né, não se esqueça de deixar o like para todos os Pipocas da hora. Se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E também não se esqueça de passar nos canais parceiros, né, como sempre, vou deixar tudo aí embaixo na descrição, tá, pessoal? Então, né, sim, mais uma relação, vamos logo para o vídeo. E bem, aqui eu vou continuar respondendo as perguntas lá do vídeo do Homem-Arem-Ponóptico, que lá vocês mandaram bastante perguntas e agora eu vou continuar as perguntas que sobraram, tá, pessoal? Então vamos aqui começar com as perguntas do M&M's Amarelo Play. Também muito obrigada, você mandou bastante perguntas. Qual o seu filme favorito da Pixar? Meu filme favorito da Pixar é o Alien. O que você acha da franquia Veloz e Furiosa? Eu não sou um grande fã, mas eu acho que são filmes bem legais. Quais são piores filmes, na sua opinião? Bem, como no vídeo, na primeira parte, eu falei carrinhos, aqui eu vou diferenciar. Aqui eu vou falar DPA2, que também tá no combo dos piores que eu já vi. Mas esse daqui é muito ruim, pra ver, pior do que carrinhos. Qual os seus filmes favoritos da Blue Sky? Os três primeiros era do Gelo e o primeiro filme do Rio. Já assistiu a série do Cavaleiro da Lua? Não, ainda não assisti a série do Cavaleiro da Lua, mas eu quero assistir em breve, então, Disney+. Qual o seu filme favorito da Marvel? Pra mim tá empatado, o Capitão América, Soldado Invernal, o Homem e a Aranha, Seu Roto Pra Casa. E qual o seu filme favorito da DC? É o Snyder Cut. Pra mim é o melhor, na minha opinião. Agora vamos para as perguntas do vídeo mesmo, que eu fiz só pra vocês mandarem as perguntas. Tá, pessoal? Vamos lá para as perguntas. Começando aqui, Guilherme Brandt. Também muito obrigada pelas perguntas. Qual cidade e de que cidade você é? Eu tenho 13 anos, fiz em março desse ano, e eu sou de São Paulo. Vamos aqui para as outras perguntas. Aqui, Júlio César Reagindo. Também muito obrigada pelas perguntas, cara. Qual o seu filme favorito da Pixar, né? Já falei, é o Ali. Qual o seu filme favorito de Jurassic Park? Como eu falei no vídeo que eu fiz de Jurassic Park, meu favorito é o primeiro. Vocês estão ansiosos para o filme Thor, Amor e Trovão da Marvel Studios? Sim, estou ansioso para o filme. Não sei se eu vou conseguir assistir no cinema, mas eu tô bem ansioso. Qual o seu filme favorito do Tom Cruise? Para mim, os filmes do Missão Impossível são os melhores da filmografia dele. Vamos aqui para as outras perguntas. Projeto Cinema. Também muito obrigada pelas perguntas. Qual foi o primeiro filme que você comprou para a sua coleção? Foi A Era do Gelo 13, o DVD antigão, hein? Antigão esse DVD. De toda a sua coleção, qual edição você acha mais linda? Para mim, é a edição do Rei Leão, o Steelbook, e a edição do Homem e Fumiga Vez, que são as mais bonitas, na minha opinião. O que você prefere, uma edição enluvada em Blu-ray ou um Steelbook? Eu prefiro um Steelbook, apesar que eu gosto bastante de edições enluvadas. Não tenho muito, mas eu gosto bastante. Então, aqui nós vamos para as outras perguntas. Aqui as perguntas do Midori, um Play. Muito obrigado, cara, pelas perguntas. Qual herói o Franguinho e o Freddy gostam? Eles dois gostam do Miranha, eles também gostam do Doutor Estranho. Afinal, o Doutor Estranho está na série As Aventuras de Freddy, aparecendo no último episódio. O que você prefere, doce ou salgado? Muito difícil, mas eu acho que eu prefiro doce. Doce é mais gostoso, mas eu também gosto bastante de coisas salgadas. Vamos aqui para as outras perguntas. Youtuber Fake, também muito obrigada pelas perguntas, cara. Ou você prefere o Will Bug ou YouTube? Eu prefiro o YouTube. Você é inspiração de algum personagem de filme, algum projeto de cinema? Bem, eu não vou dar spoiler para vocês, pessoal. Mas vai ter um filme em breve aí que eu vou interpretar um personagem. Cuidado aí, spoilers. E o Franguinho tem quantos anos? O Franguinho tem um ano e alguns meses. Ele faz aniversário, acho que dois dias depois do aniversário. Ele está aqui já faz mais ou menos um ano. Então, pessoal, foi essa daqui, a parte 2. Espero que vocês tenham gostado. Ficou mais simples, né? Mas espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo, eu acho que vai ser a parte final. Tá bom, pessoal? Então, né? Você já sabe, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, atirar o sininho. Façam os caras parceiros e fui. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau!